A Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia anunciou no dia 11 de outubro o regresso do Fest Teatro, o Festival do Teatro Amador de Gaia. Tem início no dia 20 de outubro e o seu objetivo é muito claro. O objetivo do festival é promover todo o trabalho que é desenvolvido nas nossas coletividades. Este é um festival de teatro amador com a participação das coletividades associadas da Federação, do Conselho de Vila Nova de Gaia e pretendemos divulgar e promover aquilo que é realizado nas coletividades durante todo o ano, o tempo que eles disponibilizam depois de um dia de trabalho e o altruísmo que demonstram e o amor ao teatro, o gosto pela arte de representar e portanto nós pretendemos de alguma forma incentivar as coletividades que têm em grupos de teatro a dinamizarem essa atividade e a contribuírem de facto para que as pessoas sejam mais felizes. O teatro ainda continua a ser uma coletividade importante para a comunidade gaiense. Eu digo em nome próprio porque eu faço isto já há 40 anos, portanto sei muito bem qual é a importância, recordo-me perfeitamente quando nós estamos a começar a importância que é inclusivamente ir a uma sala como auditório, noto atualmente que algumas coletividades se sentem uma responsabilidade acrescida em vir ao auditório municipal, porque temos essa carga que o próprio edifício transmite e é importante porque depois algumas coletividades, como disse há pouco, já não conseguem, enquanto algumas que fazem 5, 6 por ano, outras precisam de 2 anos, temos que dar apoio. Há uma fase seguinte que nós vamos tentar, portanto nós estamos cá também só no início deste ano, é tentar perceber os problemas que cada um tem, até onde é que podemos ajudar, porque precisamos do teatro e as pessoas têm vontade, só que não é fácil. Este festival dá palco a muitas coletividades que não têm a possibilidade de o fazer de uma forma, num auditório, digamos, mais profissional, digamos assim, ou que as suas instalações assim não o permitem, ou porque de outra forma não chegariam, se calhar, a públicos mais alargados, ou de uma freguesia mais distante, e não tendo a capacidade de divulgação, inclusive a meios técnicos financeiros para fazer a divulgação, este festival tem essa missão também, não é? De poder dar a conhecer o trabalho realizado pelas diferentes coletividades que fazem teatro amador aqui em Vila Nova de Gaia. Será que esta arte ainda tem muitos espectadores? Sim, sim, penso que há um público diversificado, temos vários géneros teatrais, também aqui no festival, desde a comédia ao drama, peças infantos ou juvenis, portanto, há uma abertura grande a toda a área teatral, e penso que há públicos para tudo e também penso que é fundamental da vossa parte e agradeço também a divulgação e a transmissão da palavra no sentido das pessoas virem ao teatro, venham ao Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia, venham assistir ao trabalho que é realizado pelas nossas coletividades, teatro amador, mas com imensa, imensa qualidade. Sim, as pessoas assistem ao teatro, o teatro é das artes performativas, que tem um público fiel, não temos a mesma, se calhar as mesmas salas tão cheias como tínhamos no passado, também hoje a oferta, e a oferta de outros espetáculos, competem, concorrem naturalmente com os festivais de teatro, mas sim, é uma arte que tem um gosto transmitido às vezes de geração, eu de família em família e sim, acho que continuamos a ter excelentes exemplos a nível profissional e amador da capacidade técnica e da qualidade dos trabalhos apresentados no teatro, por isso público há sempre. Há formas de incentivar o público mais preguiçoso, uma delas é tentar perceber os interesses das pessoas. Uma delas, e se calhar a responsabilidade é nossa, também tentar perceber o que é que as pessoas querem. Depois, como qualquer arte, também para o desafio um pouco mais acima, porque senão tem que estimular, e há espetáculos, como é óbvio, tem vários níveis de leitura, e temos que, em traspas, as coletividades têm que educar o público. E depois, fidelizar, se as pessoas começarem, não é, souberem que em determinadas alturas há sempre um festival, tem ótimas condições, e nós temos através do Auditório Municipal, acredito que, e depois também todos nós. Mas já seria, na minha opinião, um enorme sucesso, era se dos 199 atores figurantes, para não falar que também esses, porque acho que viemos aos 300, e por acaso só contabilizei a ficha artística, não a ficha técnica, se todos esses fossem ver o teatro uns dos outros, isso seria espetacular. O Fest Teatro vai estar em palco até dia 30 de novembro, com nove peças apresentadas por sete coletividades do Conselho. Pertende-se assim dar valorização ao teatro amador e entresmar outros aspirantes a atores. O Fest Teatro vai estar em palco até dia 30 de novembro,